Quando eu nasci, meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus vão dar, Deus o que é o nosso porte Carregar, na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha cara for fraca, nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim Pra você não vir a sua inspiração Eu não sou perfeito e nem tento ser